Oi cara de boi, já faz um tempo que eu não trazia uma coisa assim bem louca pra vocês e eu queria muito fazer uma moeba nova né, porque a moeba é tipo comida, nunca é demais Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma moeba magnética, pois é, ele tem um imãzinho aqui e a moeba vai seguir o imã, é muito louco, muita tecnologia Dá like nesse vídeo aqui antes que você esqueça, muito importante, não custa nada, vem fazer com que meus vídeos sejam mais recomendados pra você e vamos nessa Já pra começar, a primeira coisa que vocês vão precisar, barge, deita aí pra quieto Pó de ferro, ai meu deus Kim, onde é que eu consigo pó de ferro? É muito fácil na verdade, você encontra naquelas lojas de Umbanda, de Candomblé, que você compra aqueles incensos, as coisinhas assim lá Você chegar e falar, quero pó de ferro, você consegue comprar lá, mas pra facilitar hoje a vida de vocês, que é pra isso que eu tô aqui A gente vai fazer o nosso próprio pó de ferro Pra isso, vocês vão precisar disso aqui ó, lã de aço, é isso que fala, lã de alumínio? Bom, bril, esponja de aço, isso que a gente vai precisar Essa parte é muito séria, se você for kids, pede ajuda da mãe, pede ajuda do pai, não faz isso sozinho em casa, pelo amor de Deus Eu vou tacar fogo nas minhas esponjas de aço Tanto aqui com o fóssil, e... e quebrou o fóssil Parece um minhoquinho, a gente tá santando, acho que lindo Que lindo! E a gente vai formando umas bolinhas aqui ó, que vocês conseguem ver E é isso aqui que a gente vai usar Ah, meu deus ano novo! Que lindo! E agora, gente? Agora a gente vai coar tudo isso aqui Virou esse pózinho aqui, sem puxar ainda só, embobriuzinho Vou passar aqui na peneira, tá quente o potinho, hein? Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso Não é assim a coisa mais perigosa do mundo, mas se você for criança, né? Não dá pra se arriscar Vou botar de volta aqui no potinho que tava antes E agora eu vou colocar um pouquinho de cola branca aqui ó, não muito assim ó Vai dar mais ou menos o dobro da quantidade de pó aqui ó, de alumínio que a gente tem Então vamos... Foi uma quantidade Foi duas quantidades Se você colocar muita cola, ele vai perder o efeito de ficar magnético Mas se você, por acaso, colocar muita cola sem querer e ver que ele ficou mais esbranquiçado É só você fazer um pouco mais de pó e colocar aqui em cima Você pode deixar a sua amoeba dessa cor Ou você pode colocar um corante, né? E eu sempre gosto de colocar corante em todas as minhas amoebas Porque eu acho que cor dão alegria pra vida E eu vou colocar verde Tô colocando corante alimentar E aqui eu tenho um produto químico que se chama Borax Borax ou Borax, eu não sei como é que você fala direito Que é um fertilizante E você pode comprar em lojas de plantas Ou lojas de jardineiro Ou em casa de química Procure aí no Google qual que é a casa de química mais perto de você Ou até em loja de material de construção Olha só quantas opções Eu achei esse aqui meu em loja de química E eu paguei 10 reais nesse pacotão aqui Que tem um quilo Que é praticamente Borax para toda a minha vida E eu vou pegar uma colherzinha só Eu vou dissolver essa uma colherzinha de Borax em um copo d'água E ó, nem é da colher mais cheia É só da colher média Coloquei aqui Deixa eu colhar aqui bem E vai ficar esproxado assim Depois que eu mexi bem esse copo aqui com uma colher de Borax Eu vou pegar 5 colheres desse copo aqui E vou passar para esse outro copo Assim a gente tem uma mistura de Borax bem diluída E aqui eu vou colocar uma colher da nossa solução E a cola já vai começar a reagir com a solução do Borax Tá vendo que ela já tá assim juntando aqui ó Quando você ver que tá bem misturadinho Você vai aos pouquinhos pegar outra colher aqui ó Da solução E ir colocando Não pode colocar tudo de uma vez Se não você estraga a moeda É uma colher de cada vez E mexe tudo de novo E aos poucos ela vai até parando de grudar no prato E aí que você vê que ele tá quase ficando no jeito hein Olha! Quando vocês verem que ele não tá mais grudando no dedo Que ele já tá ficando com formato de amoeba mesmo Que vocês já conhecem Quer dizer que tá pronto E aí é só você pegar um super imã Esse super imã aqui vem numa máscara de passar no rosto Sim, acredito eu não E eu vou usar ele mesmo Tem que ser super imã Porque imã normal não vai dar tanto resultado Um beijo Tchau Tchau